Olá Nerds de Todo Multiverso, eu sou Igor de Mello e preparem o coração porque Fred, Tica, Bonnie e Fox vem aí. Porque a Blue House, que é a produtora responsável por filmes de grandes sucessos do gênero de terror como Atividade Paranormal, Corra e Halloween, agora ela vai fazer uma adaptação em filme do icônico jogo de terror Five Nights at Freddy. Recentemente foi lançado um trailer e novidade sobre o filme que está sendo bem aguardado. Então vem comigo que eu vou te contar tudo que temos sobre o filme e o jogo em que é baseado. E bom, o filme, assim como no primeiro jogo, vai acompanhar a história do Mike Schmidt, um rapaz que para sair da Pindaíba aceita o emprego de vigia noturno na famosa Freddy Fazbear Pizza. E a coisa fica esquisita quando o trabalho aparentemente tranquilo se torna uma luta por sobrevivência, quando os quatro mascotes animatrônicos do lugar ganham vida à noite e partem em busca de matar tudo que eles veem pela frente. E o teaser do filme foi lançado recentemente e revela um pouco a premissa e nos dá uma primeira olhada nos visuais assustadores que, por sinal, estão muito legais. E como já temos esse teaser, certamente um trailer completo chegará em breve. Portanto, não esqueça de se inscrever aqui no canal do Projeção Nerd para ficar atento nessas e em outras novidades. E no filme nós vamos ter nomes no alenco como o Eterno Salsicho, o Matthew Liliard e no papel do Mike Schmidt vamos ter o Josh Hudson. E aí na prévia que foi lançada a gente vê o personagem Mike observando em volta de um local abandonado, mostrando a aparência do Freddy. E aí depois ele é algemado em uma cadeira de tortura. E aí durante o teaser, um vídeo de treinamento do Freddy é reproduzido nos apresentando a equipe, com a frase bem enigmática Bem-vinda a pizzaria do Freddy Fazbear onde fantasia e diversão ganham vida. Isso é literalmente, né? E se você está assistindo esse vídeo, significa que você foi selecionado como o mais novo guarda de segurança. E esse certamente é um projeto interessante de se adaptar para live action, porque a atmosfera do filme, se bem trabalhada, arranca os bons sustos. E se aproveitando disso, eles vão lançar o filme a tempo do Halloween. Five Nights at Freddy's vai chegar nos cinemas em 27 de outubro. Para nossa alegria, vai estrear simultaneamente também pelo streaming Peacock. Embora essa estreia simultânea ainda não foi confirmada, isso vai ocorrer também aqui no Brasil. E agora, para quem não está entendendo que história é essa que o filme é baseado no jogo, vamos falar um pouco sobre o game. Porque essa franquia Five Nights at Freddy's começou no ano de 2014 com o lançamento do primeiro jogo. Foi um enorme sucesso. Foi criado pelo Scott Kelton. Coisa que poucas pessoas sabem é que a programação desse jogo foi bem simples. Ele foi criado utilizando um programa chamado Clike Team Fusion. Ele não possui uma linguagem de programação própria, permitindo que os usuários criem games de maneiras simples, utilizando apenas a lógica. Com isso, o jogo de terror se tornou provavelmente o título de maior sucesso já feito com esse programa. Para você ver que, às vezes, para conseguir um grande sucesso, não precisa de muito. E aí, no jogo, também a gente assume o papel do Mike Schmidt. E devemos nos defender dos animatrônicos amaldiçoados que usam um sistema de câmera e duas portas com luzes ao seu favor. E aí, nessa jornada, nós recebemos a assistência do guarda noturno anterior, conhecido como Phone Guy, o cara do telefone. E o Fred Fazbear é o principal animatrônico que serve de ameaça no jogo. Tanto que o nome dele está no título. Ele é um urso gigantesco e de aparência assustadora, que é deixado livre durante a noite em que o jogador encara as ameaças pela primeira vez. E no trailer a gente já vê uma rápida aparição dele. E aí, o jogo saiu originalmente em 2014 para Windows, Android e iOS. E em 2019, ganhou uma versão remasterizada para Playstation e Xbox. E por mais que a trama do filme vá seguir igual a do jogo, o diferencial é que, no jogo, o Mike nunca deixa a sala de vigilância da pizzaria. É um estilo de jogo point-and-click, né? O jogador deve controlar câmeras, portas e dutos de ventilação para evitar que os bonecos causem uma matança. E aí, os principais antagonistas do primeiro jogo são o Fred Fazbear, a Chica, que é uma galinha faminta, a Bonnie, que é um dos animatrônicos, inclusive, que mais ameaça a vida dos sobreviventes na lancioneta e amandonada. Vem numa forma de um coelho gigante azul. E aí, no jogo, ela até inicia a sua saga no palco ao lado de Fred e outros. E depois começa a perseguir o jogador pelo mapa, sendo um pé no saco para quem está jogando, claro. E Fox, a raposa pirata. Então, nós, como jogador, temos o objetivo de gerenciar a energia da bateria que alimenta as câmeras, portas e luzes, mantendo as ameaças animatrônicas fora do escritório de segurança. Aí tem que fechar estrategicamente as portas. Se a energia acabar antes das seis horas da manhã, os animatrônicos vão atacar o jogo e matar o Mike. E aí vai ser necessário repetir a noite. E lembrando que são cinco noites. Se você sobreviver a essas cinco, um cheque de pagamento é emitido e Mike Schmidt está livre para conseguir um emprego melhor. No entanto, essa é apenas a superfície do jogo. Porque há um vasto conhecimento a ser descoberto naquele mundo do Fred Fazbear. Como, por exemplo, um detalhe que às vezes passa até despercebido para a maioria dos jogadores, é que parte dos sons do game são, na verdade, vozes de crianças. Bem sinistro, né? O som que os bonecos fazem quando pegam o personagem é reproduzido só até certa parte antes da tela escurecer. E caso você analise o arquivo de áudio com calma, você vai ver que ele continua até claramente se tornar um grito de criança. E a risada de Fred também é uma risada infantil, só que mais desacelerada para tornar mais grave e macabra. E é difícil definir completamente a trama, porque ela continua a se desenvolver jogo após jogo. Mesmo assim, ainda há muitos mistérios para ser revelado. E aí a Fazbear Entertainment é fundada pelo William Afton, que também dirige a Afton Robotics e a Funtime Animatronics. E aí conforme a série de jogos se expande, fica claro que esses animatrônicos são possuídos pelas almas das crianças que o Afton havia assassinado anteriormente. E aí ele ficou conhecido como o Cara Roxo, já que a sua representação nos jogos frequentemente é de um homem roxo-murcho. E aí ele cometeu diversos crimes enquanto usava o traje de armadilha animatrônica de primavera. Eventualmente o machuca e o mata. Porém, isso não põe fim ao seu reinado de terror, nem à influência contínua da marca Fazbear. Mas também o que aconteceu não foi necessariamente um acidente, porque o Afton estava fortemente implícito na série por ter cometido os assassinatos precisamente para estudar, experimentar e controlar o fenômeno. E assim, é fato de que para toda criação há uma inspiração. E para o criador desse jogo não foi diferente. E assim, embora essa trama do Five Nights não seja baseada em uma história real, ainda bem que não, porque seria um pesadelo, o autor se inspirou nos restaurantes que sempre visitava em sua infância, onde ele achava divertido e assustador ao mesmo tempo. E atualmente lá nos Estados Unidos existe uma rede de restaurantes chamada Chuck E. Cheese que foi fundada no ano de 1977. E muitas características encontradas nesse jogo são parecidas com a do restaurante. Os personagens são baseados em animais e também tocam em uma banda. Além disso, o cenário de ambos os restaurantes do jogo e da vida real são bem parecidos, contendo a sala de jogos e o espaço para comemorar aniversário. Um detalhe é que no ano de 1993, uma tragédia ocorreu em uma das unidades do Chuck E. Cheese. O funcionário Nathan Dunlap, após ser demitido, aguardou uma oportunidade, foi lá e atirou uns cinco funcionários, matando quatro deles. E um só conseguiu escapar da morte porque fingiu estar morto. E o Nathan foi condenado à morte, porém essa pena não cumpriu, mas ele está preso até hoje. Então tudo indica que claramente o criador do jogo se baseou nessa história para criar o game. E agora vai virar um filme em live action que está prometendo ser interessante, porque como eu disse, se abordado da maneira correta, a história dá uns bons sustos. Como estamos no ano das mais fiéis adaptações de jogos já lançadas, como The Last of Us e Super Mario, então eu estou confiante que essa maré de boa sorte vai continuar. Até porque esses dois exemplos que eu citei mostram que sim, se parar para fazer com calma, consegue fazer uma maravilhosa adaptação. Do mesmo jeito que de 2008 para cá os quadrinhos viraram uma grande fonte da adaptação para o cinema, e está até hoje, eu acredito que nos próximos anos os games vão ser adaptados em massa, porque se a gente for observar, quantas histórias em videogame podem ser adaptadas para um filme ou uma série que fica muito legal. Mas claro, como eu disse, tem que fazer com competência, porque nos últimos anos, toda vez que alguém ia tentar adaptar um game, dava ruim, porque me fazia uma história ficar muito ruim, ou por falta de fidelidade, ou por mudar muita coisa. Mas às vezes a fidelidade a certo nível é muito bom. Telesofan, Super Mario e Sonic estão aí para provar. Então, só nos restos aguardar mais novidades desse filme, que eu estou muito hypado para assistir. E vou trazer tudo o que tiver a respeito aqui no canal para mostrar para vocês, tá legal? E eu vou ficando por aqui, mas para vocês ficarem atentos nas novidades, não esqueçam de seguir o Instagram do Projeção Neg, que está passando aí na tela para vocês. Lá eu aviso quando tem vídeo novo, tem interação, enquete, meme, muito conteúdo também. Então, não esquece de seguir o Instagram para dar uma força aqui para o canal também, tá legal? Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!